Nós conversamos neste momento com o secretário de esportes Jardel Hortolan fazendo uma avaliação do início do Campeonato Municipal de Futebol de Campo aqui de Capitão Leandro das Marques. No último final de semana nós tivemos o início dessa competição e secretário, qual que é a avaliação que a Secretaria já faz desse início de campeonato, da participação dos atletas, das equipes e também aí desse campeonato que está começando aqui no nosso município. Bom dia. Bom dia Roberto, bom dia aos ouvintes. Então, uma avaliação sempre positiva, onde duas equipes estrearam na tarde e noite de sábado e na tarde de domingo, fazendo seis jogos, grandes jogos aconteceram, apenas um resultado um pouco maior que aconteceu, os outros todos tendo três empates, dois resultados por apenas um gol de diferença, então isso mostra que a competição vai ser uma competição muito equilibrada. Então, a nossa equipe estava lá acompanhando as partidas, tudo transcorreu na melhor forma, a comunidade também participou, bastante público presente acompanhando as partidas. Então, isso que é o intuito principal da Secretaria, da administração do prefeito Maxwell, de estar sempre levando o esporte e o lazer para a nossa comunidade, integrando ao máximo a nossa comunidade aí com os atletas. Jardel, os jogos aconteceram nesse final de semana somente lá no estádio municipal. Na próxima rodada, a Secretaria prevê também fazer no Campo do Bom Jesus e também no estádio. Qual que está a previsão para o final de semana? Essa próxima rodada, a tendência de nós acabarmos não fazendo devido ao dia dos pais, nós não fazendo rodada no final de semana, tendo em vista que não conseguimos fazer a rodada completa, então a tendência é que nesse final de semana não aconteça a rodada devido ao dia dos pais. Aí no outro final de semana, a tendência de que nós já consiga fazer jogo lá no Campo do Bom Jesus, já esteja tudo organizado, a grama esteja recuperada, que tivemos, teve um evento lá festivo lá no campo e aconteceu após vários dias de chuva, então acabou danificando um pouco o campo, mas agora já está com mais uma semana aí, tem chuva durante a semana, já ela vai recuperar a grama e também vai estar em condição de nós estarmos fazendo uso daquela praça esportiva para também atender a comunidade que gosta de jogar lá um campo, um campo com bastante sombra para a torcida, o pessoal até me cobra bastante, que gosta de jogar lá naquele campo lá do Bom Jesus. Muito bem, as informações direto da Secretaria de Esportes aqui de Capitão Leandro das Marques, início do Campeonato Municipal de Futebol de Campo que aconteceu neste final de semana aqui em Capitão Leandro das Marques, você torcedor pode acompanhar as informações aí da Secretaria de Esportes através da página no Instagram e também, é claro, ir assistir e prestigiar os jogos do Campeonato Municipal de Futebol de Campo aqui de Capitão Leandro das Marques. Com informações direto da Secretaria de Esportes, Roberto Pereira.